Olá, meu amigo e minha amiga, o programa Super Feliz é um programa feito especialmente para você com todo carinho. E hoje uma entrevista exclusiva com uma jovem que tem abençoado o Brasil através de lindas canções e também de sua vida com Deus. Fique ligado, Super Feliz está no ar. Dona de uma voz única, marcante e singular, nossa entrevistada é cantora e compositora. Um grande nome aí da música brasileira cristã que vem se destacando no cenário nacional. Nascida em Salvador, Bahia, começou a cantar na igreja e permaneceu no secular por um tempo, mudando-se para São Paulo na tentativa de se tornar uma cantora mais conhecida. Mas o senhor tinha planos maiores para a sua vida ministerial. No ano de 2009, voltou para a casa do pai e gravou o seu primeiro CD, intitulado Uma Nova História, com um projeto inovador e cheio de personalidade. Em 2015, lançou o CD Sara, composto por uma linguagem muito pop e com uma fortíssima raiz brasileira. Sara, muito obrigada por vir aqui no Super Feliz, por nos conceder um tempinho para conversar com a gente, porque, afinal de contas, você tem tocado muitos corações e tocado também vidas através da programação da Feliz FM e outras rádios de todo o Brasil, contratada agora pela Universal Music, uma multinacional. É um reconhecimento muito legal e para a gente é uma grande honra ter você aqui conosco. Oh, Bianca, eu que estou super feliz de estar aqui, já quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, sabe? Não tenho nem palavras para descrever tudo que eu tenho sentido. Imagino. E como é que foi o início da tua vida na música? Como você se descobriu cantora? Eu venho de uma família de músicos. Como você citou, eu nasci em Salvador e eu tenho dois irmãos que eram músicos. E foi ele que acabou ali me ensinando a cantar, quando eu ainda era muito pequenininha. E assim eu comecei a me apaixonar por esse universo da música. Olha, e a música cristã na tua vida? Você veio de um lar já cristão. Como foi o teu encontro com Jesus? Eu era muito pequena. Eu recebi um convite de uma vizinha que me viu cantando para ir à igreja. E quando chegou lá eu fiquei encantada com tudo aquilo, com a atmosfera daquele lugar. Infelizmente eu não venho de uma família cristã, então a minha casa, a gente não tinha paz. Era muita confusão da minha casa. Quando eu cheguei no ambiente igreja eu me apaixonei, porque eu encontrei uma paz inexplicável. E foi ali que eu tive o encontro com Cristo, ainda com aproximadamente nove anos. E eu tomei a decisão de entregar a minha vida a Jesus. Com nove anos. Mas, assim, pesquisando da tua história, a gente percebe que você também foi para a música secular. Então, como foi isso? Como apareceu isso de se cantar secularmente? Em que lugares você cantava? Tipo, era na noite, assim? Então, por não ter ninguém cristão na minha igreja, não ter aquela base para dar continuidade à igreja, eu perdi o contato com essa vizinha. Mas antes de perder o contato com essa vizinha... Ela que sempre te levava. Isso, ela sempre me levava à igreja. E minha mãe amava, porque o meu comportamento mudou na escola, em casa. Todas as vezes que eu estava em casa já não tinha mais aquela confusão. Porque eu era luz ali. O pastor dizia, Sara, você é luz na sua casa. Quando você estiver lá, a paz vai reinar naquele lugar. E eu comecei a cantar na igreja, cantei nos corais da igreja. Só que quando meu pai falou assim, a gente vai mudar de endereço, isso era de uma família muito simples, a vizinha falou assim, deixa eu levar você na igreja para o pastor fazer uma oração por você e te abençoar. Nessa oração foi algo muito marcante, que marcou o meu ministério, que marcou a minha vida com Deus. Esse pastor foi muito usado por Deus para dizer que Deus me usaria. E que seria através da música, que Deus me levaria aos quatro cantos da terra. Eu não tinha dimensão do que ele estava falando. E que onde eu não fosse, Deus levaria a minha voz. Quando a gente mudou, eu parei de ir à igreja. Eu fui enfraquecendo. E aí eu entrei na adolescência. E amizades começaram a influenciar. Comecei a beber, muito nova. Ainda com 14 anos, 14 para 15 anos, eu me envolvi. Comecei a beber, comecei a usar drogas. E daí surgiu um convite para fazer parte de uma banda secular. E eu comecei a ensaiar. E nesse processo ali, usando muita droga, bebendo. Até com os próprios músicos, não é? Que a gente ouve muito falar que o pessoal da música gosta de usar substâncias. Porque aí acredita que desperta o lado artístico, faz fluir. Era sempre o que me diziam. Você vai ficar acordada, você vai ficar para cima. Criativa. E você pode beber, porque você não vai ficar bêbada. E eu ali muito nova, eu mergulhei no mais profundo abismo. Deus me livrou diversas vezes de overdoses. E muito novinha, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu digo que foram influências, porque eu era muito nova. Eu não trabalhava, eu não tinha dinheiro para comprar drogas. E onde eu estava, eu encontrava assim, era muita droga, muita bebida. E ali eu comecei a me apresentar nas noites. E para oferecer coisa ruim, sempre tem alguém, né? É tudo muito fácil, né? Tudo muito fácil, é. Aí eu comecei a me apresentar nas noites. Mas eu lembro que eu não gostava. Eu estava ali, eu lembro que por muitas vezes, quem conhece Jesus, quem tem um encontro com Jesus de fato, ele nunca mais é o mesmo. E todos os dias eu ouvia o Espírito Santo dizendo, filhinha, esse não é o seu lugar, volta para casa, eu te amo. E eu lembro que todas as vezes que eu usava muita droga, bebia muito, eu ia para casa e eu entrava ali numa depressão e chorava e me arrependia, mas no outro dia eu voltava novamente. Então assim, foi um período muito triste, o mais crítico na minha vida. Eu achei que não teria volta, eu andei literalmente pelo vale da sombra da morte. Mas Deus foi muito, muito bom comigo. Deus é maravilhoso. Ele é. Ele é. E hoje a Sarah é mesmo uma moça usada por Deus, até para levar o seu testemunho e uma voz impactante. Agora você confere um videoclipe que é emocionante, muito lindo. E foi gravado num dos melhores estúdios da América Latina, o estúdio Eiffel. Falei certo, Eiffel? Falou certo, gente. A Bia fala muito bem, né? É, a canção declara que somos propriedade exclusiva de Jesus. E ainda assim podemos gritar para o mundo inteiro ouvir que somos do nosso Deus, do nosso Salvador. Assista agora, Eu Sou de Jesus. Chega de viver pelo que vê, você precisa crer, o justo vive pela fé. Por que se preocupar com amanhã? Se a cada dia basta o chamar, o justo não ficar desamparado, não. Nem a mim de garopão, não, não. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? No controle de tudo? Deixa eu te dizer, o Deus que te sustenta é o Deus da providência. E se eu se alista em impossíveis, tudo ele pode fazer. Então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo? Escute, ó. Você deve buscar em primeiro lugar o reino, o reino de Deus e a sua justiça. E tudo, tudo ele vai acrescentar. Ele fez isso na minha vida. Então pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo? Pra que se preocupar se Deus está no controle de tudo, de tudo? Deus está no controle de tudo, de tudo, de tudo? Meu amigo, meu produtor, meu músico e meu empresário, pode isso. O Fábio é tipo o bombril, né? Top. Sabe, o Fábio faz tudo. O cara é muito talentoso, né? É que passou na fila dos dons assim várias vezes. E ele que foi a primeira pessoa assim a te falar, cara, vamos gravar um CD, não foi? O Fábio é um amigo, o Fábio é um irmão, né? A gente é muito família. E graças a Deus, Deus colocou o Fábio na minha vida, porque acima de tudo isso, o Fábio é um homem de Deus. Ele que nos apresentou você, não é? O Fábio é um homem de Deus, sabe? Isso, eu acho que a maior qualidade do Fábio é que ele é um homem de Deus. Homem de Deus, é verdade. Um cara casado, que está sempre com a família, sabe? A gente anda com o carro sempre cheio, né? Porque é o Fábio, a esposa e os dois filhos, eu, meu esposo e nossos dois filhos. A gente já lota a igreja, sabe? Que legal. Obrigada, viu, Fábio, por estar aqui. Ele vai continuar nos fazendo companhia. Eu tenho ainda muitas perguntas para fazer à Sara. Uma delas é relacionada a essa transição da música secular para a cristã. Você sofreu preconceito, Sara, de algumas pessoas relacionadas a essa mudança na sua vida? Tanto quem era já seu amigo no mundo, você pirou, Sara. Como quando você veio, as pessoas, quem é essa mulher? Veio do secular, que história ela tem com Deus, não é? Você sofreu algo nesse sentido? Não, olha, eu não cheguei a sofrer, porque Deus é muito perfeito, né? E os planos de Deus, assim, Deus faz tudo direitinho. Quando essa mudança aconteceu, eu mudei de estado. Foi quando eu vim da Bahia para São Paulo. Então, assim, eu perdi o contato com os meus amigos na Bahia. Com aquelas más influências. Isso. Na verdade, a maioria deles já não existem mais, morreram. Quando eu voltei para Salvador, depois de um tempo em São Paulo, eu voltei para Salvador. Deus foi muito misericordioso comigo, né? Por ter me resgatado de lá. Porque se eu estivesse lá também, eu com certeza teria morrido. Você vê como Deus faz, te tirou daquele... Verdade. Não é? Daquele lamaçal, assim, na hora certa, né? Te trouxe para São Paulo, te colocou no seu caminho, Fábio. Os planos de Deus são planos de vida. Perfeito, é de vida. Então, assim, eu sou dele, desde sempre eu sou dele. Ele já tinha me escolhido antes mesmo de eu nascer. Então, assim, eu acredito que Deus falou assim, ela vai viver esse tempo aí doido dela, mas ela é minha, né? Eu vou te atrair de volta, eu vou te resgatar das trevas e foi o que Deus fez. E também serve porque, de uma certa forma, Sara, você nunca esquece o que você já passou, não é? E você tem aquele coração com compaixão pelos que vivem o sofrimento que você viveu, porque você sabe como foi difícil, não é? Como é difícil, como parece para quem está começando algo simples de se viver, esse mundo pensando que é glamour e drogas e curtição, só que a curtição tem um preço alto. É só ilusão, né? É ilusão. É só ilusão. E eu costumo sempre dizer, Bia, que há um vazio dentro do homem que ele é do tamanho de Deus. E a gente pode tentar preencher com tudo, com drogas, com balada, no meu caso foi isso, né? Eu tentei ali preencher o vazio que havia no meu coração, né? Porque eu tive um encontro com Cristo. E quando ele vem e ele habita em nós, e tudo muda, né? A casa tem vida, né? Você é templo do Espírito Santo, tudo flui, ainda que você tenha dificuldades, você compreende que ele está com você em todos os momentos, como eu cantei, ele está no controle. Ele tem o controle da sua vida, como Paulo disse, você já não vive mais. Cristo vive em você. Quando você se afasta, você vive em dessas trevas. Você não tem mais paz, você não tem mais alegria. E há um vazio que grita, grita por Deus. E a gente ali, o inimigo parece que nos cega, e a gente não consegue entender que aquele vazio que está dentro de nós, só Deus pode preencher. E aí, por isso que muitos se perdem. É verdade. Porque eles vão e não conseguem voltar. É. É, ainda temos muito mais para conversar aqui no programa Super Feliz. E agora eu trago para você uma linda ilustração do reino de Deus, que também vai te emocionar. O nome dessa história é o galo humilde e o galo egoísta. Confira. É. É. É.